Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E gente, eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês sobre o que tava acontecendo. Tava aqui deitada no chão, gravando stories e respondendo gra... gravação. Tava respondendo caixinha de perguntas no Instagram, porque gente, aqui em Goiânia tá muito, muito quente. E aí, me deitei aqui um pouquinho, tava aqui respondendo algumas caixinhas de perguntas que eu coloquei no Instagram. E aí, batendo no portão, bem forte, sabe? Com chave. Aí, eu falei pro Kel, eu falei, Kel, vai lá ver quem é. E aí, o Kel foi lá ver quem é, gente. E olha aqui o que que era. Um recebido, gente, de uma inscrita do nosso canal. Vou mostrar pra vocês aqui a caixa. Vou tampar aqui meu endereço, que tá escrito bem grandão aqui na caixa. E olha aqui, olha pra quem é. Beatriz Oliver. E bom, gente, olha aqui a caixa. Vou abrir junto com vocês aqui, pra gente descobrir o que que é. E bom, desde já, eu quero agradecer a nossa inscrita. Ela não disse que eu não posso falar o nome dela. Mas foi a inscrita Maria, que mandou pra gente. Ela me chamou lá no Instagram e falou assim, Beatriz, eu quero te mandar umas roupinhas de bebê, de doação. E eu falei assim, é claro que eu recebo. E ela falou, vou te mandar pelo correio. Eu falei, tudo certo. E aí, gente, chegou hoje. Então, vamos abrir. Que eu já tô ansiosa pra abrir já. Bora abrir. Bom, gente, olha aqui. Já temos aqui três sabonetes da Adobe. Ai, que cheirinho gostoso. Gente, temos três pacotes. Esse, esse e esse pacote. Vamos abrir. Abre aí, eu sei. Amor, não acredito. Parece que é roupa nova, tá? Com etiqueta e tudo. Olha, tudo com etiqueta. Gente, que Deus. Olha, gente, estão tudo etiquetadas. São roupas novas. Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só. Ai, que gracinha, gente. Olha, olha essa menina. Imagina essa menina. Essa menina vai ser muito importante. Abriu o céu? Vai sentando aí. Olha. Gente, as roupas todas estão etiquetas. Gente, Isabela. Deixa eu parar aí, eu vou dar. Ela tá conseguindo. Olha só. É de menininho. Oh, meu Deus. Olha o shopping. Meu Deus, traz pra cá. Você tá aqui do lado, talvez, né? Ah, o que é isso? É uma coberta. É uma coberta. Gente, é uma coberta. E esse? Ai, que gracinha. Olha, gente. Olha, tem lacinho. Ai, o lacinho, gente. É a coisinha mais linda. E meias. Vamos saber? Ó, pode ter o outro aqui. Vamos, vamos dar, né? Ó, um shortinho. Outro shortinho. Ó, gente. Nesse calor aqui. Maria Alice vai arrasar com esses looks. Ai, gente. Ai, gente. Olha só. Oh, meu Deus. Ó, meu Deus. E esse aqui. Vamos ver a coberta. Ó. Cobertinha de princesa. E esse? Ó, uma calça. Ó, gente. Roupinhas novinhas, gente. Ó, meu Deus. Ai, que gracinha, Isabela. Pra onde você vai? Contou a minha fantagem de ver. Vai lá, vai lá. Mostra aqui pro pessoal. Olha, gente. Que gracinha. Ó, meu Deus. Esse aqui é um pepezinho. Abre aí pra ver o que eu vou. Bodyzinha agora com manga. Olha só. Ó. Esse. Esse aqui. Ó, meu Deus. Tem nem tamanho de gente. Ó. E esse aqui. Acabou? Ai, gente. Que gracinha. Tem muito. Tem muito. Nossa, gente. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Assim, gente. Eu não tô feliz. Porque são novas. Tá? Porque se fosse usada. Eu ficaria feliz do mesmo jeito. Mas assim. Eu fico assim. Sabe? Emocionada. Não vou chorar, tá? Prometo pra vocês. Mas eu fico assim. Eu fico assim. Emocionada por receber o carinho, sabe? Das pessoas. De tirar o tempo delas. Pra poder ir em algum lugar. Comprar as coisas. Sair de sua casa. E nos correios. Pra poder enviar. Então assim. Nossa. Eu fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Tô muito feliz. Ai, gente. Olha. Olha o tamanhozinho disso aqui. E bom, gente. Desde já. Eu quero agradecer a nossa escrita. Maria Aparecida. Né? Que enviou esses presentes aqui pra gente. E assim, gente. Aí enche meu coração de alegria. Porque assim. Pra quem convive mais comigo, né? Sabe que eu sou muito preocupada. Né? E eu vivi falando por quê? Amor, eu não tenho nada. Amor, eu. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu falo assim. Amor, eu não tenho nada. Amor, eu ainda não ganhei nada. Amor, a bebê vai nascer. E aí? O que a gente vai fazer? E assim. Muita gente prometeu. Né? Dar as coisas e tudo. E assim. Eu espero a pessoa. Se a pessoa falou que vai dar. Eu espero, né? E aí eu falei. Por quê? Eu falei assim. Amor. Eu acho que nós não vamos ganhar nada. Eu acho melhor a gente ir se organizando. Pra poder comprar as coisinhas pra ela. Porque eu acho que a gente não vai receber nada. E a gente já recebeu, né? E eu fico assim muito feliz. Eu fico muito agradecida. E fico assim feliz. Porque Deus coloca pessoas maravilhosas nos nossos caminhos. Sabe? Deus coloca pessoas certas na hora certas. Então assim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz. E hoje ganhei meu dia. Lindo, né? Sabela. Ai, gente. A coisinha mais linda. Uma mais linda que a outra. Não esperava. Não esperava por tudo isso. Eu fico muito feliz. Olha. Já vim aqui imaginando aqui. Pegando aqui um bebezinho. E é isso, gente. O que ganhamos foi isso. Eu mostrei isso pra vocês, né? É o sapatinho, as luvas e a touca. E é o desenho. E é o desenho. É pra pintar. Pra pintar. E você gostou das roupas? Eu quero isso também. É isso aí. Aqui a luva, os sapatos e a touca. E as roupas? O que você achou das roupinhas? Vai ficar linda nela, não vai? Tem que drobar e botar na gaveta. Tem que drobar e botar na gaveta. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo. Mostrando pra vocês tudo isso. E sabonetinho. Sabonetinho. Ai, gente. Sabonete é tão gostoso. Eu lembro de quando a Isabela nasceu. Quando a Isabela nasceu, eu comprei um sabonete líquido da Adobe. E tinha esse cheirinho aqui. Então, me lembro assim quando a Isabela nasceu. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado felizes com a nossa alegria. E, gente, deixe aqui os obrigados pra nossa escrita Maria Aparecida. Então, Maria Aparecida, muito obrigada. Que Deus abençoe muito a sua vida e multiplique muito mais na sua vida. Você tá sendo muito importante pra nossa família nesse momento. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Agora eu vou guardar as coisinhas da Maria Alice. Porque eu tenho certeza que ela vai ficar linda com essas roupas. Então, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto